Cabo Verde recebe do Reino de Marrocos 35 mil contos em medicamentos oncológicos. Trata-se de medicamentos novos, recentemente disponibilizados no mercado internacional para o tratamento de doenças oncológicas. De acordo com a Ministra da Saúde, os medicamentos vão contribuir para a diminuição de evacuações médicas. Uma parceria de anos que agora se estende ao setor da saúde. São cerca de 35 mil contos doados em medicamentos oncológicos para reforçar o sistema da saúde cabo-verdeano. São medicamentos novos, recentemente disponibilizados no mercado internacional para tratamento de doenças oncológicas. E é fruto de uma parceria entre os dois países africanos, Cabo Verde e o Reino de Marrocos. Marrocos ofereceu-nos uma quantidade considerável de medicamentos oncológicos. São medicamentos de ponta, que fazem muita diferença, sobretudo neste momento, no mercado internacional. São medicamentos que vão proporcionar mais qualidade de vida para os dentes oncológicos, que estarão também a devolver mais esperanças de vida. São medicamentos novos, que entraram, portanto, no uso recentemente. São medicamentos que ainda são muito disputados ao nível internacional no mercado de medicamentos, que já estão a entrar e nós estaremos aqui a trabalhar afincadamente para termos a sustentabilidade e podermos dar continuidade para que os nossos pacientes continuem a ter acesso a esses medicamentos e para podermos também, à medida que tenhamos novidades em termos de mais e melhores medicamentos, podermos proporcionar às nossas populações. Os ganhos serão notáveis em vários níveis, diz a ministra, principalmente na diminuição de evacuações médicas. Os medicamentos estarão disponíveis no Hospital Central da Praia, a única estrutura de saúde do país com o centro oncológico em funcionamento. Cabo Verde tem um número preocupante de pacientes com câncer e a maioria dos casos são detectados em estágio muito avançado, pelo que a ministra da Saúde garante o bom uso dos medicamentos. Vai contribuir para que haja uma diminuição em termos das evacuações. Nós sabemos que as evacuações, para além dos custos monetários, têm os seus custos sociais também. E tudo estamos a fazer para que os nossos pacientes possam estar nos seus habitats, poderem, no momento que mais precisam, poderem estar com os seus familiares, no seu ambiente social, que isso também contribui de que maneira para que haja uma melhor e mais rápida recuperação. Mas também temos que ver em termos de impactos económicos que isso tem, porque os custos de medicamentos, das formas que o governo tem, é de financiamento direto ao nível do orçamento do Estado para podermos garantir os medicamentos e este valor estará a impactar de uma forma muito forte no pacote que nós temos em termos da disponibilidade para aquisição de medicamentos. A entrega oficial do lote de medicamentos a Cabo Verde foi feita pelo conselheiro representante da Embaixada de Marocos, em Dakar, que, para além de fortalecer a cooperação e os laços de parceria com Cabo Verde, vê nesta ação uma forma de promover o acesso equitativo e gratuito aos cuidados de saúde em Cabo Verde. No final dos discursos, a ministra da Saúde de Cabo Verde convidou o seu homólogo do Reino de Marocos para uma visita oficial ao arquipélago.